A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião tem por finalidade, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 2.558, 2015, deputado Carlos Henrique, 2.537, 2017, deputado Fábio Avelar Oliveira, 2.514, deputado Gustavo Correia, 4.394, deputado Mário Henrique Caixa e 4.270, deputado Ulisses, 4.465, 2017, deputado Ulisses Gomes. Passe-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Projeto de Lei nº 2.558, 2015, em turno único, declara de utilidade pública Associação Esporte Clube Canaã, com sede do município de Varginha. Autor, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Carlos Henrique. Aparecer pela aprovação, em discussão, projeto, encerra-se, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, pelo processo nominal. Como vota o nobre deputado Fábio Avelar Oliveira? Sim, senhor presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Sim, presidente. Deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ulisses, voto sim também. Aprovado o projeto de lei 2.558. Projeto de lei 4.270, em turno único, declara de utilidade pública o Clube Recreativo Eldorado, com sede do município de Pedro Leopoldo. Autor, deputado Mário Henrique Caixa, relator. Deputado Ulisses Gomes, parecer pela aprovação, em discussão, encerra-se a discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar? Pela aprovação, presidente. Deputado Carlos Henrique? Pela aprovação. Deputado Tito Torres? Pela aprovação. Deputado Ulisses, pela aprovação, está aprovado o projeto. Projeto de lei 4.465, turno único, declara de utilidade pública o Clube dos Tropeiros de Romaria, com sede do município de Romaria. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Aparecer pela aprovação, relator, deputado Ulisses Gomes, em discussão, projeto, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei, pelo projeto nominal. Deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Tito Torres? Sim. Ulisses Gomes, sim, aprovado o projeto. Projeto de lei 4.514, em torno único, declara de utilidade pública a Associação de Ciclismo de Mariana, com sede do município de Mariana. Autor, deputado Tiago Cota. Aparecer pela aprovação, relator, deputado Gustavo Correia, em discussão, projeto, não havendo quem quer discutir, encerra-se a discussão, em votação, projeto, pelo processo nominal. Deputado Fábio Avelar? Pela aprovação, presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Tito Torres? Sim. Ulisses Gomes, também, sim, está aprovado o projeto. Projeto de lei 4.537, em torno único, declara de utilidade pública a Associação de Corredores Amadores de Rua de Condor, com sede do município de Pouso Alegre. Autor, deputado Inácio Franco. Aparecer pela aprovação do nobre relator, deputado Fábio Avelar Oliveira. O projeto está em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto, pelo processo nominal, como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Tito Torres? Sim, senhor presidente. Ulisses Gomes, sim, também, pela aprovação, está aprovado o projeto. Projeto de lei 4.575, 2017, em turno único, declara de utilidade pública a Associação de Jipe Público de Itabira, Estrada Real, com sede do município de Itabira. Autor, deputado Nozinho, aparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, nobre deputado Fábio Avelar, em discussão, projeto, encerra-se a discussão, em votação pelo processo nominal, como vota o deputado Fábio Avelar? Pela aprovação, presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Tito Torres? Sim, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes? Sim, está aprovado o projeto. Suspende a reunião para entendimento. Um minuto. Desígnio agora já apareceu. Não vai ter que ver isso só para mim. Não, mas se quantidade, o público é o que aparecer, que a gente volta para o projeto. O que é? É? Não, não. Dá tempo. Não vai ter que ver isso, hein? Ah, vai? Eu acho que vai, mas põe isso amanhã, mãe. Chama só a renasce. Pode ser, ou não, pode ser. Não, 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 não. Ok? Está bom. Retomando os trabalhos, em votação, em discussão, projeto de lei 4.580, em turno único, declaro de utilidade pública, Associação Comunitária Desportiva Ialpuense de Artes Marciais, com sede no município de Iapu, autor, deputado João Magalhães, o parecer pela aprovação. Relator, deputado Ulisses Gomes, em discussão, projeto, encerra essa discussão. Em votação pelo processo nominal, como voto, deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. Deputado Carlos Henrique. Sim. Nobre deputado Tito Torres. Sim. Deputado Ulisses, sim. O projeto está aprovado. Passo à presidência, para o nobre colega, amigo, companheiro, deputado Carlos Henrique, para apresentação de requerimento de minha autoria. Com o prazer, presidente. Requerimento 9.779, 2007, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o time de handball feminino da Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida, pela conquista do Campeonato Nacional de Handball Feminino, módulo 2, autor, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, em votação, como vota o deputado Fábio Avelar. Não precisa? Ah, então está bom. Aprovado o requerimento 9.779, 2017, devolvo a presidência ao nobre presidente competente, deputado Ulisses Gomes. Muito obrigado, V. Exª. Vamos lá. Terceira fase do dia, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 3.912 e 3.921 e 2.016 e 3.993 e 4.062 e 2.017. Em discussão, os pareceres, em cerro da discussão, em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam permanência como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão sobre a mesa do requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que a subscreve requer, nos termos regimentais, que seja formulado voto de congratulação com a Escola Estadual Francisco Antônio Pires pelo título obtido pelo time de futsal da Escola dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada a ciência e manifestação à Escola Estadual Francisco Antônio Pires. Pode receber e votar amanhã? Pode receber. Conforme seguimos a orientação, recebemos para votação, junto com o projeto de V. Exª amanhã. Ok? Vou encher a pauta aqui. Também requerimento sobre a mesa do nobre deputado Carlos Henrique. Requer que seja manifestação de congratulação à Sada Cruzeiro de futebol americano em razão da conquista do título brasileiro 2017 de Brasil Ball. Em discussão, requerimento? Presidente, só fazer um breve registro. O futebol americano é, notadamente, uma das maiores forças do esporte nos Estados Unidos. E o Brasil hoje é o terceiro país que mais se pratica o futebol americano no mundo. Perde para o México e está ali coladinho, já tentando o seu segundo. No período em que fui secretário, fomentei e estimulei muito essa prática do futebol americano no Estado. E, para a nossa surpresa, no primeiro ano de competição oficial nacional, o Sada Cruzeiro, após ser criado, se tornou campeão brasileiro do futebol americano, e de forma invicta. Foram nove partidas, ganhou de um time da Paraíba, que é o Spectos, também estava invicto no campeonato. Então, acho que Minas faz história, tornando aí o Sada Cruzeiro também fazendo história, campeão nas quadras com o vôleibol, campeão no futebol, e agora também campeão no futebol americano. Então, é um fato que a gente, como mineiro, Minas Gerais, deve comemorar de forma muito efusiva. Estava lá o presidente Sada Cruzeiro, o prefeito Betim, estava também o ex-presidente do Cruzeiro, ambos ali testemunhando esse fato inédito. Foi um momento único, emocionante, para os atletas, para os familiares dos atletas, para os envolvidos, para os patrocinadores, para os torcedores apaixonados do futebol americano. Então, vale a pena esse registro e manifestar aqui o nosso voto de congratulação por essa conquista e agradecer aos novos deputados. Obrigado. Pode discutir, senhor presidente. Com a vontade, com a palavra do deputado Tito Torres. Quero realmente cumprimentar o ex-secretário, o deputado Carlos Henrique, que realmente alavancou o futebol americano em Minas Gerais. Pouco tempo que ficou à frente da secretaria, mas realmente trabalhou, dedicou, para que diversificasse o esporte em Minas Gerais, não só realmente o vôlei, o futebol, o handball, ou outras modalidades que são já conhecidas do público brasileiro, principalmente do mineiro, que é apaixonado por esporte, mas você de ter colocado realmente a cara nesse projeto e ver o Sada Cruzeiro, que eu não vejo muito como cruzeiro, eu vejo mais como Sada, realmente o Vitório Medioli teve realmente uma visão muito boa e credenciando o Cruzeiro, porque o Sada vai levando o nome do Cruzeiro para todo o Brasil, a nível mundial, com o vôlei e agora com o futebol americano, mostrando realmente a força e a visão do secretário na época, Carlos Henrique, e da Sada, a empresa realmente que investiu e conseguiu capacitar e buscar jogadores, fazer investimentos em área de treinamento, de conhecimento realmente do futebol americano. Então, parabéns, pode ter certeza, votarei a favor do seu requerimento. Obrigado. E ainda fazer um outro registro, é a criação do time Locomotiva América. América também agora cria o seu time de futebol americano. Já estive reunido também com a direção do Atlético, e vejo também com muito bons olhos a criação de um time do Atlético Futebol Americano. estarei fazendo um registro também da eleição vitoriosa do novo presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, que também é muito favorável à ideia. Portanto, a gente vê no horizonte muito próximo uma nova realidade da consolidação do futebol americano no estado de Minas Gerais. Talvez seja e certamente será a maior potência da modalidade no país. Parabéns. Encerra essa discussão. Em votação, requerimento, o novo deputado Carlos Henrique, deputados que aprovam a análise do comissão, aprovado. Queria registrar mais uma vez, parabenizando. O deputado Titor soprou aqui que logo, logo ele vai apresentar também a homenagem quando o Galo for campeão. Todo ano, todo ano. Você bisavô, eu acho. Ele já está preparando o requerimento. Então, o Sada tem que acelerar o processo logo de ganhar o que dá, porque na hora que tiver o time do Galo... Só se for no futebol americano, porque no futebol a gente está acostumado a todos os anos ser campeão, seja estadual, campeonato brasileiro, libertadores, mas todo ano estamos aí levantando um caneco. Cadê o negócio para acabar aqui? Não pode fazer o sistema de bom. Quero agradecer a presença dos novos colegas, amigos deputados aqui, Flávio Aveler, Carlos Henrique, Tito Torres. Convidar a todos para que amanhã a gente possa dar sequência à votação desses projetos e requerimentos. E, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece, mais uma vez, a presença dos novos parlamentares, a todos que aqui participam, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, às 16h30, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 4.663 e demais requerimentos apresentados, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.